Música Olá viva então, muito muito bom dia, estamos em tempo de Natal Esta é a nova manhã especial de Natal, bom dia Bom dia, fique connosco até perto das 10 da manhã Com certeza que chegaremos às 10 da manhã hoje Que é um programa então especial Já sabe que estivemos a semana toda a preparar um programa então Que vai ficar com certeza na sua memória, fique connosco Verdade, nós contamos consigo desse lado, consigo desse lado E nós conseguimos ficar consigo desse lado, é sempre tão bom E sobretudo quando temos um dia e um fim de semana que vai ser de Natal Que vai ser de muito sol, que vai ser de céu azul Que vai ser de estrelinhas a brilhar na noite de Natal Mas de muito frio, como deve ser o Natal E nós estamos habituados a que o Natal seja com frio E só assim é que para nós o Natal faz sentido É verdade, hoje de manhã realmente sente-se o frio Mas acordei muito, muito mais bem disposta realmente do que ontem Porque já não há aquele dia cinzento, o sol apareceu Mas se vai a sair agora de casa, agasalhe-se porque realmente está frio Neste momento a temperatura mínima era de 8 graus 8 graus, agora aí está Portanto, já sabe que se estiver a ver este programa na versão gravada Estas informações não têm nada a ver Naturalmente o que estará a acontecer nesta altura Mas se está a ver em direto, saiba que então estamos com 9 minutos Depois das 9 da manhã, 8 graus de temperatura na Póvoa de Varzim E por falar em Póvoa de Varzim, é lá está com muito sol Alguma nublina é certo, tanto que nem se percebe onde está o mar Mas ele está ali junto ao casino E é esta a imagem que temos em direto da cidade da Póvoa de Varzim Uma cidade que a esta hora, como já tinha dito, está realmente com muito sol E vai permanecer então assim durante este fim de semana natalício É verdade, portanto uma cidade cheinha de sol Uma cidade à espera do Natal Entretanto também podemos ir lá para fora E para outro local que não há Póvoa de Varzim Aqui bem pertinho, estamos em Matosinhos Praia de Matosinhos, repara, o mar, está cá, parece um rio Está muito calmo realmente Mas atenção que a ondulação deverá atingir os 3, 3 metros e meio É isso que está previsto Mas realmente a esta hora da manhã é tudo muito, muito calmo Alguns barquinhos ali na sua faina Mas são imagens em direto É, hoje não vejo nada de estranho Não, aliás eu depois esqueci Olha aqui, dois surfistas Dois surfistas, isso sim é nítido Eu ontem depois esqueci-me de dizer Que depois tive a oportunidade de ver novamente as imagens E parei a imagem À partida seria um navio em alto mar com as luzes ligadas Que dava aquele aspecto de ovni Que nós víamos Exato, era só um navio Hoje tudo muito calmo então Por Matosinhos Verdade, temos assim E as pessoas a passearem no calçadão de Matosinhos A fazerem o seu jogging Enfim, está realmente uma manhã muito bonita Podemos também falar das nossas plataformas Para que possa ver a Norte Litoral TV em direto E já sabe então que nos pode ver precisamente assim Através da MEO Canal Basta carregar a tecla verde E depois marcar o código 182515 Tudo juntinho 182515 Fazer ok e passa a ver a nova manhã Ou outro programa qualquer da Norte Litoral TV Em direto através da SAP Vídeos Também os nossos vídeos de todos os programas Grande parte deles estão alojados no canal Norte Litoral TV no Youtube E depois temos também Então o nosso canal do Facebook Com duas páginas no Facebook De que então a Joana nos poderá também falar É muito simples Se realmente é um adepto das redes sociais E então costuma estar sempre no seu computador No seu tablet Nas redes sociais Vá então a Norte Litoral TV A nossa página oficial E põe um like Assim vai ter toda a informação atualizada E não só vai poder ver toda a programação Que temos para lhe oferecer ao longo das semanas Depois ao longo da manhã Temos então o programa Novas Manhãs Ao longo de todas as manhãs E portanto se é um adepto deste programa Não deixa então também de pôr um gosto Na nossa página das Novas Manhãs E acompanhar tudo o que aqui se passa É verdade E nós hoje temos um programa Cheinho como um ovo Um programa muito dedicado ao Natal Para já também uma informação que é sempre útil No início de cada manhã Que são as farmácias de serviço Para esta sexta-feira Estamos a fazer o programa Nesta sexta-feira 23 de Dezembro E as farmácias de serviço então são A farmácia de serviço para a Póva de Varzim É a farmácia Campos E a farmácia de serviço em Vila de Conde É a farmácia Lusitana Vamos ter muita música hoje Músicas que têm a ver com o Natal Que têm a ver com a Póva de Varzim também A região onde estamos Vamos ter uma convidada muito especial Ela já cá está desde as oito e meia da manhã A Ana Oliveira Que vai trazer também o tema de Natal E vamos ter reportagens Vamos ter um poema de Natal Vamos ter tanta e tanta coisa boa Para que nos possa acompanhar Porque para já vamos olhar Ia dizer o trânsito Não é o trânsito Se calhar até é o trânsito Todas as nuvens lá em cima Vamos ver como é que vai estar o tempo Ora cá está então a previsão do tempo Para o dia de hoje E também para os próximos dias Tendo em conta que vamos ter Então o céu a pouco do lado Ao mesmo limpo 14 graus de máxima 16 de máxima Consoante esteja em Viena do Castelo Em Braga ou no Porto As mínimas vão andar entre os 5 e os 6 graus Portanto nada de que não estejamos à espera E nós falamos exatamente disso Durante os últimos dias E esta imagem da cidade da Póvoa de Vazim É exatamente o exemplo daquilo que nós temos dito Muito, muito só Então para esta época do Natal Para este, digamos que Dois dias últimos de compras Hoje e amanhã Há muita gente que ainda Sim, que ainda utiliza o dia de amanhã Para fazer as últimas compras O que deve ser uma grande confusão Nos centros comerciais Mas há fama E mesmo nas ruas de comércio Deve ser insuportável Olha, entretanto Se calhar podíamos ficar Com uma primeira mensagem de Natal Se calhar Parece-me bem É Da equipa da Nova Manhã Eu acho que podemos ter Essas imagens daqui a pouco Que Porque agora perdi-me completamente Aqui no alinhamento do nosso programa Isto aqui Sabem que é uma coisa muito complicada Não é fácil de gerir Mas Tu poderás dizer Se calhar Fazer assim um resumezinho Daquilo que nós Vamos ter Aqui no nosso programa de hoje Este programa especial de Natal Sim, é verdade O programa especial de Natal Está cheio Que nem um louvo Eu gostei imenso Desta expressão do Rui A verdade é que Não é como habitual Aquele programa Em que vai ter as notícias E depois A revista de imprensa Que hoje Não tem espaço Realmente neste programa Porque vamos ter Poemas de Natal Vamos ter Músicas De videoclipes Então também E músicas de Natal Temos aqui uma convidada Como já foi dito A Ana A Ana Oliveira E vamos ter Também Que fizemos Especialmente Para si E que lhe prometemos Trazer hoje Uma reportagem Sobre As vendas de Natal Sobre Sobre O que é que tem comprado mais E andamos assim A vasculhar Aqui na Póvoa Como é que tem sido Então as vendas E como é que está O comércio Nesta altura Também de Natal É Fomos os dois para a rua E a nossa Joana É muito curiosa E então Quer saber Como é que as coisas Estão a ocorrer Vai ser daqui a pouco Essa reportagem Sobre as vendas de Natal Para já Toda a equipa Do Norte Litoral TV Lhe quer desejar Exatamente boas festas E Feliz Natal Vamos ver Olá Eu sou Angélica Santos Desejo-lhe em conjunto Com toda a equipa Da Norte Litoral TV Um santo e feliz Natal Com muita esperança No futuro Olá Eu sou a Sandra Matias E desejo a todos Um feliz e santo Natal Olá Eu sou João Couto E desejo a todos Um bom Natal Um bom ano novo E porquê não dizê-lo Umas boas festas O tempo Pode estar de frio Mas a Norte Litoral TV Veio aquecer o seu Natal Sou a Ana Oliveira E desejo-lhe Umas boas festas Olá Eu sou a Daniela Silva E desejo-lhe Um feliz Natal E um próspero ano novo Sempre com a Norte Litoral TV Nesta época do ano O amor torna-se Uma palavra universal Sou a Joana Faria E quero desejar-lhe Umas boas festas Com muito amor Olá Eu sou o Alfredo Costa E desejo a todos portugueses E a particularidade brasileira Bom Natal E um feliz ano novo Eu sou o Pedro Casanova E estou aqui na Norte Litoral TV Para vos desejar a todos Um santo e feliz Natal E um próspero ano novo Olá Eu sou o Hermógeno Desmorim E como convocado De Norte Litoral TV Estou aqui para vos desejar Um santo e feliz Natal Com muita saúde Paz, alegria E também Muitas prendas Olá Eu sou o Tomás Pestiga E venho desejar a todo O auditório da Norte Litoral TV Um santo e feliz Natal E um próspero ano novo Olá Eu sou o Mário Ferreira Fui convocado Para vos desejar Um santo e feliz Natal Já se vê Sintonizando A Norte Litoral TV Bom ano Olá Eu sou o Miguel Nova E da minha parte Deixo-vos uma mensagem De muita paz E muito amor Nesta época festiva Muitas prendinhas E para o novo ano Muita felicidade Boas festas Olá Eu sou o Suga Nunes Desejo a todos vocês Um santo e feliz Natal E que o Pai Natal Vos surpreenda Com muitas vitórias Pela vida fora Este é por tradição Um tempo de paz De amor De fraternidade O meu nome é Rui Nova E espero que No novo ano Que agora começa Estas não sejam apenas Palavras no dicionário Boas festas O que é o Suga Nunes? O que é o Suga Nunes? O que é o Suga Nunes? Um feliz Natal Boas festas Estamos em época de Natal E este é o programa Nova Manhã Especial de Natal Que vai acompanhar assim Durante todo o fim de semana Aliás A propósito de programas de Natal Atenção que vamos ter também Um especial Natal musical Em que eu e a Ana Oliveira Que está ali Para cantar daqui a pouco Fizemos um programa A contar as nossas histórias de Natal Eu na minha geração A Ana na sua geração E depois tudo isto Digamos que Preenchido também Com algumas canções É um programa para ver mais logo Também na programação Da Norte Litoral TV Ainda a propósito De programas de Natal Vamos ter também O Quase 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 É um programa Com os bloopers Com os apanhados Não é? Os nossos enganos Na gravação É o tal programa Que mostra quando Quase 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 Tudo está perfeito Na gravação De um programa Mas há qualquer coisa Que corre mal E há tanta coisa Que acontece Não é? É verdade Eu que o diga Com todos nós Portanto Acho que Se calhar é melhor Mudarmos assunto Porque assim pode ser Que o Rui se esqueça Do quase 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 Olha que não me esqueça Até porque Tu és uma das personagens principais Aliás Eu também Somos todos Estrelas daquele programa Porque todos nós Nos enganamos Ninguém é perfeito É verdade E depois O positivo disso tudo É que a gente se ri Daquilo que acabamos por fazer Aquilo que nos enerva Na altura Porque estava quase perfeito Às vezes temos mesmo Que nos rir É Mas dá para rir São vezes sem conta No meu caso Às vezes é três vezes O mesmo erro E estamos ali E pronto Realmente É a vida Para este fim de semana O quase 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 O mais certo É entrar no ar Este sábado Prepare-se para mais Um quase 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 Porque para já Ali preparadíssima também Temos a nossa Sandra Matias Que aqui está connosco Juntamente com a Angélica Santos Elas vão alternando Todas as manhãs Exatamente Todas as manhãs E todo o ano Pode contar então Com a presença de uma Ou de outra Que deixam E que levam até si As notícias Da Póvoa de Varzim E de Vila de Conte Ora aí está 20 minutos depois Das 9 da manhã Vamos às notícias Bom dia Estas são as notícias Em destaque Na Norte Litoral TV O Palácio de Natal Continua na Praça do Almada Em forma de iglô E com animação diária Para todas as crianças Esta sexta-feira Chega o espetáculo No Reino do Gelo Seguindo-se o do Aladino E do Gênio da Lâmpada Este sábado Dia 24 de dezembro Entrada é livre Até o limite Da lutação do recinto Devido à quadra natalícia Há alterações No serviço De recolha de lixo Na Póvoa de Varzim E Vila de Conte Assim Apesar de estarem Segurados os serviços mínimos De limpeza Das duas cidades Não será efetuada A recolha noturna De lixos domésticos De 24 para 25 de dezembro No entanto Uma equipa de serviços mínimos Vai ser assegurada Na Póvoa de Varzim Em Vila de Conte Cada compra de 25 euros Dá direito A um bilhete Para a pista de gelo Fazer compras Jantar ou almoçar Na cidade Pode valer ingressos Para as atrações Do Natal na Praça Pista de Gelo Comboio Lagarta E Carrossel Tradicional As crianças Das escolas E instituições Têm entrada gratuita Ofrecida pela Câmara Municipal De Vila de Conte Para as diversas atrações Mediante inscrição prévia Dos alunos O Natal na Praça Decorre até 31 de dezembro Pelo desporto E pelo futebol Os campeonatos nacionais Estão parados Devido à época do Natal Deixamos por sugestão A música No Casino da Póvoa É já esta sexta-feira Que Rui Nova Regressa ao casino Com o espetáculo acústico Christmas My Way Joaquim Bento Vai estar ao piano Para acompanhar Rui Nova Ao longo de hora e meia Num concerto Com canções de Natal Christmas My Way Tem entrada livre Esta sexta-feira Pelas 22h30 No Sport Lounge No Casino da Póvoa Já sabe Toda a informação É atualização constante Na página de notícias Da Norte Litoral TV Estamos também Na Mel Interativa Na posição 18 2515 Na internet Ou na Mel Estamos sempre consigo Em qualquer parte do mundo Fique bem Na companhia Da Norte Litoral TV Bom fim de semana E Feliz Natal Assim atualizamos então Todas as notícias E nem a nossa Sandra Resiste ao nosso Cafézinho da manhã É verdade Até Sandra Dê uma goladinha Então Cafézinho quietinho No café É verdade Está bom estar amiga Está bom estar E realmente Num final de semana Que ainda não é fim de semana Mas é final de semana Precisamos de café Para estar aqui Então Cheios de energia Para aguentar o programa Até o fim E não perca Pitada do nosso programa Porque está ainda a começar Vai ser um programa Vai ser um programa muito divertido Não é sim É verdade Olha E para já Podemos ir a um site Que é um outro Do Pai Natal Porque o habitual Está fora de Não está a funcionar O Pai Natal Que esta imagem Não dá para aumentar O Pai Natal Está a descansar Está a dormir Está ali sentado Naquela cadeira E está a preparar Já só tem mais esta manhã E esta tarde Para descansar Ele está a preparar Ele há pouco trouxe Trouxe o saco Eu estive aqui a ver Ele chegou Pousou o saco Dos brinquedos Que vai distribuir Na noite e amanhã Mas ele está cansado já E tem que descansar Porque amanhã vai ser Uma noite longa Na tarde da manhã Ele já anda a voar Por aí Mesmo Mesmo E ele está ali então Naquele sofá Naquela cadeira Digamos que a descansar Há pouco andava ali De lado para o outro A pensar no que havia de fazer Pronto E agora está assim A descansar Ali naquela cadeira Simpaticamente Entretanto também Podemos visitar Uma cidade Da Europa Vamos até Madrid É uma vista diferente Da que habitualmente Estamos habituados Na Porta do Sol E com aquela árvore de Natal Geralmente nós vimos Aquilo lá de cima Desta vez estamos mais Ao nível do chão Embora ainda em cima E num terceiro andar Talvez Mas são imagens Da Porta do Sol Com muito sol Diga-se Em Madrid Exato, Madrid Com muito sol Árvore de Natal Então já ali Com certeza Que pronta Para a noite Brilhar E deixa-me dizer-te Que vê-se Sente-se Que é véspera de Natal Porque olha como esta Como esta praça Que já costuma Estar muito cheia Hoje também Já tem uma movimentação Aliás Bem generosa São apenas 9h24 da manhã E realmente Já anda por aí Muita gente É verdade Muita, muita, muita gente Muito, muito trânsito Nesta Porta do Sol Tendo em conta Que por exemplo Em Madrid É mais uma hora Do que aqui Portanto já são 10h30 da manhã Quase Sim, tens razão São promenores Que uma pessoa Às vezes esquece Nem se lembra Exatamente Porque isto Podia ser numa cidade Portuguesa Não achas? Podia, podia Eu acho que sim Perfeitamente É, está assim Um dia fantástico Também em Madrid Com o céu azul E o sol a brilhar Deixe-me só dizer-lhe Que pode então Ver-nos facilmente Através do seu televisor Operador na MEO Canal Mas também através da internet É muito fácil No seu tablet No seu telemóvel Pode ver também O nosso programa Mas através da televisão Em qualquer lugar público Nós podemos estar Na sua companhia Basta que tenha a MEO Canal Que tenha a operadora MEO Isso é condição obrigatória Não é? É verdade Para ver na televisão Sim, sim Sem a MEO então Não nos conseguirá acompanhar Da televisão Acompanha-nos então Nas outras plataformas Não fique triste Então se não tem MEO E nos quer acompanhar Pode sempre ver-nos No Youtube Na SAP Vídeos E também no Facebook Nas nossas duas páginas Que já aqui falamos Ora aí está Eu tenho a sorte De ter uma família De gente que escreve Olha, a minha mãe Era cantora Quando era nova E se calhar foi daí Que eu herdei Esta coisa de ser cantor O meu pai sempre escreveu Já tem dois ou três livros Editados A minha mãe também Já tem dois livros editados E ela escreve E por exemplo Num dos jornais Da nossa cidade Da pova de Varzim Acontece que Saiu lá precisamente Um dos poemas Que ela escreveu Maria Henrique do Val Mas é um poema Que há um outro poema Que eu gostava de vos trazer Que se chama Menino Jesus Só tu não mudaste E que fala um bocadinho Te vêem tão pequeno Menino e frágil Menino Jesus Menino Jesus Menino Jesus Menino Jesus Crianças também Morrendo de fome Sem ter outro bem E outros ainda E outros ainda Nas frentes de guerra Sem nome Nem grey Para esses meninos Que presentes tens Ó Pai Supremo Poder sem arma Inclinai vossos céus E descei Ouvi a dor Que por vós chama Portejei as crianças De todo o mal Vosso filho Vosso filho Jesus Será sempre predito E glorificado Em todas as noites De Natal Menino Jesus Só tu não mudaste Pois é Menino Jesus Só tu não mudaste É o programa de hoje O programa de Natal Da Norte Litoral TV Nesta nova manhã É verdade E bem Face então Da poesia Da mãe do Rui Um lema de vida É preciso pensar Que realmente Só o Menino Jesus É que não mudou E porquê que Só o Menino Jesus É que não mudou Temos que nos questionar Não achas? É Porque realmente Ele é que está certo Ele é que está certo Ele é que está certo O mundo pode mudar Mas o Menino Jesus Esse é sempre o mesmo E nós temos que Beber a inspiração Naquele Menino Jesus De há dois mil anos Que continua Tão atual Como se tivesse nascido Há dez minutos atrás Exatamente É isso Pense nisso Arrepia Arrepiei-me A sério Como se tivesse nascido Há dez minutos atrás É verdade Não há dez minutos Porque só nascerá Então amanhã À meia-noite Exatamente E então aposto Que já vai estar Preparadinho Para a chegada Do Menino Jesus E olha Vamos comemorar Então o nascimento dele Porque sem o nascimento dele Esta festa Não existia Olha e ainda bem Que há Natal Todos os anos Porque é uma forma De termos o Menino Jesus A nascer dentro de nós Também Todos os anos Exatamente E isso é muito importante Exatamente Não se esqueça Aquela coisa do Pai Natal É mesmo É mesmo A parte comercial da coisa Sim E o Pai Natal Digamos que terá Como podemos deixar aqui Tem outra magia Tem Sem ele também O Natal não tinha Tanta piada Tanta piada Mas pronto Podemos então Ter aqui os dois Não é? Mas há aquele lado Importante Em que temos que refletir Que é o Menino Jesus Isso aí é realmente Muito importante Exatamente Entretanto Já já Daqui a pouco Vamos ter ainda mais Motivos de interesse Olha Se calhar daqui a pouquinho Iamos falar de um albergue Em Guimarães É verdade Mas isso vai ficar Para daqui a pouco Porque para já Eu iria ficar também Com a mensagem As mensagens institucionais Que nós aqui Temos na nossa programação Também Da Norte Literal TV Os presidentes Que aceitaram o nosso repto E só esses É que estão aqui Representados Desde a Associação Empresarial da Pobre do Verzinho Até algumas presidências De junta de freguesia Que não quiseram De deixar a oportunidade De estar connosco Em direto E desejar também Um bom Natal Um bom Natal A todos Vamos ver Bom dia Boa tarde Boa noite Conforme a hora E o calem Que me ouvirem Senhores associados Da Associação Empresarial Da Pobre do Verzinho Mais um Natal Se aproxima E um novo ano Por isso Cumprindo o ritual Venho desejar-lhes Um bom Natal Quero aos que estão De deixar-vos os desejos Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Bom ano E bem Anjo Quero em meu nome E em nome da Junta de Freguesia De Rates Desejar a todas as pessoas Um Santo Natal Um próspero ano Um próspero ano 2017 Particularmente Aos habitantes de São Pedro Rates Aos colaboradores da Junta de Freguesia Às instituições locais Aos nossos apoiantes Patrocinadores de eventos A eles Uma palavra de gratidão Uma palavra de esperança E uma palavra De conforto Sobretudo para aqueles Que Ou por doença Ou por uma situação de imigração Ou por outro caso Situação qualquer E que estão impossibilitados De festejar esta quadra natalícia Com os seus entes queridos A eles uma palavra de conforto Uma palavra de esperança Uma esperança que se renova A todos os natais Uma esperança Que nós devemos ter sempre presente Porque tenhamos a certeza absoluta Que o amanhã será sempre melhor Do que o dia de hoje Do que o dia de ontem Porque só o amanhã importa Porque o ontem já não existe O hoje O agora Já passou Um bom Natal E um próspero Ano 2017 As mensagens que aqui vos deixamos também Neste nosso programa especial de Natal Da Norte Litoral TV Nova Manhã especial de Natal Mas dizíamos há pouco Que queríamos falar exatamente De um albergue muito especial Que existe aqui em Portugal É verdade Em Guimarães Chegou-nos ontem então Esta notícia No albergue de São Crespim É o sítio onde existe a ceia de Natal Para as pessoas mais desfavorecidas Há mais anos em Portugal Foi assim então A notícia chegou-nos assim Pelo que temos conhecimento O albergue de São Crespim Dá então a ceia Às pessoas mais desfavorecidas Desde 1315 Pelo menos Pelo menos O albergue é anterior a isso E portanto Muitos jovens Também é o que a notícia assim diz Muitos jovens chegam na manhã de 24 Cedíssimo ao albergue Começam a descascar batatas A fazer os doces E depois também Aqui a cozinhar Os mais de 20 Mais de 20 bacalhaus Ouviu bem Que são então Cozinhados para a ceia de Natal Mas é tudo a rigor Desde a altria Às rabanadas Ao bolo rei Aos sonhos Não falta nada Nesta ceia de Natal Há também A ajuda Claro De organizações Da cidade Pois sem ajuda Não é possível Mas O trabalho E o valor Então É destes jovens Voluntários Que na manhã de 24 Cedíssimo Vão então para o albergue Para proporcionarem Uma melhor noite A quem Não tem tantas condições Se calhar Não tem já Qualquer 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 pessoa Que passe o Natal consigo Nem que seja amigo Família Há muitas pessoas Que infelizmente Não têm família Por várias razões Ou porque Já cá não estão Ou porque às vezes A vida A distância A vida Assim o faz ser E portanto De louvar Sempre estas atitudes De quem Ajuda Quem não precisa Também Todos precisamos De ajuda A verdade é essa Seja de que forma for Mas quem se lembra De ajudar o outro Num dia em que As atenções Têm de ser exatamente Viradas para os outros E não Para si mesmo Portanto É um ato Incrível Estava aqui a ver Realmente a primeira E tu estavas certa A primeira ceia Foi mesmo em 1315 Exatamente Portanto há 700 anos atrás Estivemos em conta Que Portugal tem cerca De 800 anos De existência O berço da nacionalidade É realmente incrível Ver como já Muito antiga Esta ceia de Natal Acontece em Guimarães De onde aliás Partiu da Alphonse Ricos À conquista Do resto do país Verdade Fazer agora só Há aqui uma analogia Também com A beneficente Que também No dia de Natal No dia da consoada Oferece sempre A consoada Aos mais pobres Na povo do Varzim Sempre a partir Das 6 da tarde Também muito idêntica A esta Com o bacalhau Com o bolo rei Com as rabanadas Com a alteria Tudo a preceito Também muita gente A trabalhar Para que os pobres Os sem abrigo Possam ter a sua ceia De Natal Eu próprio Tive a oportunidade De participar em duas Porque na altura Também De vez em quando Eles conseguem Fazer alguma animação E é tão bom Ver na cara Daquelas pessoas A alegria De estarem à mesa Numa ceia de Natal Com tudo aquilo E na próxima Eu estava por exemplo A cantar Estava a ver a alegria Das pessoas A cantarem comigo Que estão habituadas A ver-me passar na rua E de repente ali Estavam a cantar E a ter um Natal especial Isso é tão bom Eu acho que é um dia Em que podem esquecer Em que podem esquecer um bocadinho A sua realidade As pessoas agruras Que não é fácil Então estarem juntas à mesa Com uma família Que ganham Então nessa noite E assim Possam ter um momento Em que têm comida Em que estão num sítio quente E têm então As condições necessárias Para dar as boas-vindas Ao meu Jesus E parabéns a todos esses voluntários E a Beneficente Que vai fazendo esse trabalho Ao longo do ano Diga-se Com as refeições Que também são dadas diariamente Ao longo do ano Parabéns à Beneficente Agora Eu vou para ali Porque tenho que preparar A entrevista que vou ter com a Ana A Ana que vai cantar já Daqui a pouco Não é? Até já Vai cantar já É verdade Então vamos ficar Com um momento musical Importantíssimo Com uma música Que certamente Lhe vai ficar na cabeça Durante o dia de hoje E da manhã E depois da manhã Então aqui em estúdio Conosco Ana Oliveira Com a canção Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do Vênido Novo Do amor como um touro Então bom Natal Do ano novo como um touro E o ano novo como um touro E o ano novo como um touro Que seja feliz Que seja feliz quem Salve o seu pai É Natal É Natal Então é Natal Então é Natal Então é Natal E ano novo como um touro E ano novo também E ano novo também Que seja feliz quem Que seja feliz quem Se houver o que é o bem E ano novo 빨리 E ano novo E ano novo Anacol 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 mas então para todos aqueles que nos ouvem para os portugueses que nos ouvem até lá fora que mensagem que tu queres deixar neste Natal? quero deixar uma mensagem de muita paz, muito amor muito carinho, muita felicidade e sejam felizes que isso é o que importa e amem uns aos outros olha é giro, amem-se uns aos outros exatamente Ana Oliveira, nossa convidada aqui neste programa especial de Natal a sua nova manhã foi então um momento musical com a Ana Oliveira obrigada Ana o Rui também esteve aqui a entrevistá-la a ver como foi então o seu ano também aqui a perguntar-lhe como é que será o próximo, também é importante então temos de volta o Rui, mas antes de poderes dizer o que quer que seja vamos lembrar novamente as farmácias de serviço que é sempre uma informação importante todas as manhãs as analisamos na Póvo é a farmácia então Campos e em Vila de Conde é a farmácia Lusitana entretanto, porque estamos em tempo de Natal porque este programa está cheio como ovo vamos viajar, se já estivermos em Madrid vamos agora até Nova Iorque com um íglu um íglu ali bem no centro realmente já viste está um bocadinho descontextualizado não estará porque nesta altura os ígluos fazem todo sentido e podemos aproximar a imagem mas já viste mesmo ali no meio da cidade mesmo no meio quase 5 da manhã atenção quase 5 da manhã e está ali o senhor não funcionar a limpar a rua a rua do ígluo mas já viste vais a passar então no passeio e tens ali pronto um íglu logo ali assim no meio do passeio realmente podiam estar num sítio mais arrumadinho Time Square em Nova Iorque sempre é Nova Iorque que mais dizer não é? no seu esplendor eles podem fazer tudo o que quiserem porque eles são Nova Iorque é verdade Nova Iorque olha 4 e 49 nem de propósito está ali naquela imagem estamos mesmo a 10 minutos então das 5 da manhã em Nova Iorque exato e aqui a 10 minutos então das 10 das 10 da manhã entretanto esta semana o que é que nós fizemos fomos até à rua e a nossa Joana quis saber exatamente como é que as coisas estavam a correr a nível de vendas não é? natalícias exatamente vendas e não só também o que é que esperam então se calhar que seja o próximo ano não é? vamos ver vamos ver então essa nossa reportagem de Natal as vendas de Natal aqui na Nova Iorque as vendas estão normais portanto não vou dizer que estão melhores do que o ano passado mas estão normais vende-se mais um bocadinho porque as crianças estão de férias agora e está-se melhor embora o comércio nacional sofra um bocado o problema da última hora a nível de vendas não correu assim lá muito em que se esperava embora as peças estão procuradas mas pelos nossos imigrantes e pelo público que não diretamente aqui da Póvoa sempre a gente espera um ano melhor não é? não tanto como habitualmente mas ainda vamos procurando por exemplo fados naqueles que saíram agora recentemente músicas natalícias portanto isso ainda não caiu em desuso é geralmente mais ou menos equiparado lá na ano é sempre mais ou menos temos dois ou três mas há um que está no topo de vendas que é precisamente o No Reino da Póvoa que é o livro mais vendido neste momento porque é o do Autopopalveiro e este aqui que é o que está no topo de vendas neste momento do José Azevedo sim estamos a preparar agora um outro produto portanto juntamente com as camisolas palveiras que vai ser uma surpresa para o 2017 espero que corra melhor que o 2016 tem que se trabalhar portanto já sabe como é que é comigo é sempre para a frente a reportagem da Joana e é assim que sempre para a frente temos que trabalhar exatamente temos que trabalhar eu acho que é a melhor mensagem é mesmo essa essa foi uma mensagem muito positiva divertir-me então muito a fazer esta reportagem e então o ano não foi nada mal é tudo bom e o ano que vem será melhor é mesmo assim e vamos trabalhar Rui vamos trabalhar vamos trabalhar porque entretanto quem está a trabalhar a fazer exercício porque entretanto já acordou é o nosso Pai Natal ele está ali realmente é pena estas imagens não darem para ver da melhor maneira o Pai Natal porque a imagem para muito mas é um Pai Natal muito tradicional ele está ele está muito ativo muito ativo esta manhã porque está a preparar a sua viagem amanhã com os ternós e a ne... ia dizer a zebra a Rodolfo olha a zebras não não chegavam a rena Rodolfo já se mentalizou que amanhã vai mesmo ter que andar por aí às voltas tem que ser é o costume e portanto também sem ela não pode haver Natal ora aí está e então nesta altura estamos a 8 minutos das 10 da manhã eu se calhar iria ficar com a Noé Gavina Noé Gavina uma excelente ideia o álbum em que se inclui esta canção chama-se Cantos Matutinos o poema é de Francisco Ambros de Amorim um contemporâneo de Almeida Garrete foi amigo aliás de Almeida Garrete Cantos Matutinos e o tema chama-se Poeta das Cidades e nada melhor do que ir para a cidade nas ruas de Natal da Póvoa de Varzim e gravar precisamente este videoclipe Poeta das Cidades só que um videoclipe que vocês já conhecem a preto e branco porque é Natal nós tentamos aqui e conseguimos que este videoclipe hoje surja então em todo o seu esplendor a cores e ter um carinho de cor é Natal é Natal e então temos a cor do Natal neste videoclipe de Noé Gavina é exclusivo para si como prenda de Natal então na versão a cores Tu que tens nas tempestades A verdadeira poesia No Poeta das Cidades Hás de achar Harmonia Busca no mar e nos ventos Procura nos elementos Tu que tens nas tempestades O Poeta das Cidades O Poeta das Cidades O que não te posso dar Para quem conhece os cantos da voz interna do mar O que não te posso dar A terra não tem encantos Para quem conhece os cantos da voz interna do mar O que não te posso dar O que não te posso dar Tu que tens nas tempestades A verdadeira poesia No Poeta das Cidades Hás de achar Harmonia Busca no mar e nos ventos Procura nos elementos Tu que tens nas tempestades O Poeta das Cidades O Poeta das Cidades O que não te posso dar Para quem conhece os cantos da voz interna do mar O que não te posso dar A terra não tem encantos Para quem conhece os cantos da voz interna do mar O que não te posso dar O que não te posso dar O que não te posso dar A passar por cá Também nesta emissão especial de Natal da Norte Litoral TV Para quem nos segue em direto Estamos a 4 minutos Menos de 4 minutos das 10 horas da manhã O programa de hoje está cumprido É um programa especial de Natal É verdade Sabemos que Normalmente ficamos até perto das 10 Mas hoje vamos então ultrapassar as 10 Porque ainda falta também como sempre lhe trazemos todas as manhãs as efemérides e os aniversários E portanto vamos então às efemérides Vamos ficar aqui com uma data bem antiga em 1888 Capicua Portanto o pintor Gil Vicente O pintor Ai olha como eu estou O pintor Gil Vicente é giro Ai meu Deus O pintor Vicente Van Gogh Realmente isto pronto é Natal e eu já não estou sequer a pensar nas efemérides Estás a pensar nas rabanadas Ora muito bem então o pintor Vicente Van Gogh cortava a sua orelha esquerda Ficou na história O Van Gogh sem orelha esquerda E depois foi oferecê-la a uma menina Passou foi o Natal sem orelha E se calhar sem o juízo todo digo eu Pois sem o juízo todo se calhar já não passou o Natal Já estava a passar uns meses antes Não é verdade? Pois pronto Ai não podemos ser assim E estas pessoas Vamos lá então a 1947 era inventado o componente transitor O transistor O transistor O transistor O transistor É o transistor O transistor que há quem pense em transistores o rádio transistores Exato Porquê? E porquê que se chama rádio transistores? Porque é feito de muitos transistores Exatamente Que é aquele componentezinho que tem muitas pecinhas Realmente Foi uma invenção na altura Ah nos laboratórios de Alessandro Bell que foi o senhor que inventou o telefone O telefone Exatamente O transistor Era o componente Aquela coisinha que tem aqueles coisitos todos Foi inventado nesta altura Nesta altura E há muitos muitos anos E em 1979 a União Soviética ocupava Kabul Capital do Afeganistão Numa altura em que a União Soviética estava a ocupar exatamente o Afeganistão E a guerra do Afeganistão durou tantos e tantos anos E pronto E eles nesta altura ocuparam exatamente a cidade Capital Exatamente E depois em 1990 a Eslovénia votava em referendo a separação desde Jugoslávia Jugoslávia um país que já não existe Um país que já não existe Exatamente Que era uma data de Estado digamos assim que depois de se tornarem independentes a Sérvia a Croácia Que era também o que mais queriam era ser Sérvia, Croácia Eslovénia Enfim E então a Eslovénia votou exatamente a saída da Jugoslávia nesta altura Exatamente E então passamos agora para 2014 Morria Jeremy Lloyd O argumentista da série humorística Alô, Alô sobre a Segunda Guerra Mundial O Alô, Alô É fantástico Não é? É É fantástico Uma série fantástica É muito boa série É verdade E pronto Ficamos aqui então com as ifmerits Passamos se calhar então para quem faz anos hoje dia então 23 de Dezembro Vamos a isso Dá-nos parabéns a quem nos faz anos Para já ao Rui Oscar Ou o Rui Ribeiro Exatamente a mesma pessoa Produtores Cantores Também de certa forma Músico Ele produziu Alguns dos discos que eu produzi para grandes cantores da Póvoa Estou-me a lembrar de Manuel Mora Dulcírio Marques Eu próprio gravei com produções de Rui Ribeiro Grande abraço para o Rui que hoje está então a comemorar o seu aniversário Rui Oscar Também a Rita Sousa Irane Cardoso Anabella Ribeiro Ana Raquel Também o Vasco Dini Está de parabéns O Edgar Ribeiro A Sara Felícia Parabéns Sara E também o João Palmaia Para todos Votos de muitas felicidades Se está de parabéns hoje e não ouviu aqui o seu nome Votos então de muitas felicidades Muitos e longos anos de vida Até porque há gente conhecida que também Joana faz anos hoje Não é? É verdade Nunca esquecemos também aqui então de certa forma as celebridades que hoje fazem anos como é o caso da Rainha Consorte da Suécia a Rainha Sílvia que faz então hoje 73 anos Silvia Renata e depois o outro nome eu não digo porque é daqueles nomes suecos que a gente não consegue pronunciar Mas é Silvia Renata Silvia Renata É assim é assim um nome com força para uma Rainha Eu até gosto da família real sueca portanto parabéns então à Rainha e a atriz brasileira Cláudia Raia que faz então hoje 50 anos 50 anos ainda é jovem muito jovem Claro que sim E então para finalizar os aniversários dos famosos ex-modelo Carla Bruni que faz então 49 anos A Carla Bruni que também é Sarkozy de nome Exatamente Ela casada com Nicola Sarkozy Exatamente Muito bem É certo Ela é italiana mas pronto deve ter já aprendido a falar francês Certamente já são alguns anitos portanto e já está lá há muito tempo tem que saber falar francês Daqui a pouco vamos ter mais uma música mais uma canção de Natal nesta emissão especial que está quase 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 a chegar ao fim foi assim cheinha como um ovo Verdade Música Olhamos uma vez mais a cidade da Póvoa de Varzim com muito, muito sol nesta manhã E vai ser assim o fim de semana, um fim de semana de Natal, Joana, e com muito, muito sol para as últimas compras de Natal. E depois também a noite de Natal, noite de consoada, com muitas estrelinhas no céu, até para que o Pai Natal possa fazer boa viagem. E depois temos ainda, há que dizê-lo, o dia de Natal, o dia 25, em que o Varzim faz 101 anos. Parabéns ao Varzim. Não esquecer, verdade? Às 11 horas vai ser estiada a bandeira no estádio do Varzim, é sempre aquilo que acontece. E vai ser um dia de muito sol também, o dia 25. Também, não se esqueça que na noite de consoada, as temperaturas mínimas deverão também rondar os 4, 5 graus, portanto, frio. Se vai sair à rua, também é melhor usar. Então, o que nesta altura é tão bom, as luvas, o cascol, o gorro, um casaco bem quentinho, todos os ingredientes, então, para se sair à rua passar, então, uma boa consoada. Verdade. E já que falaste em frio, lembrei-me, de repente, de uma canção de Bing Crosby, que é um clássico de Natal, não é? É verdade. Um clássico de Natal que tu interpretaste este ano, certo? Sim, e que vamos aqui recordar em jeito do final do nosso programa, praticamente o final. Bing Crosby gravou há muitos, muitos anos uma canção que tanta gente já cantou, os mais estudantes nomes da música mundial. Chama-se White Christmas e, então, vamos recordar-nos para ficarmos assim com um cheirinho a Natal também, mais cheirinho a Natal ainda, nesta nova manhã. Vamos a isso? Vamos a isso. I am dreaming Of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children And children Listen To hear Sleigh bells In the snow I am dreaming Of a white Christmas With every Christmas With every Christmas With every Christmas With every Christmas card I write May your days be merry And bright And may all your Christmas Be white I am dreaming I am dreaming Of a white Christmas I am dreaming Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children And children And children Please stop To hear Sleigh bells In the snow I am dreaming Of a white Christmas I am dreaming Of a white Christmas Christmas card I write May your days be merry And bright And bright And may all your Christmas And may all your days be merry And may all your days be merry A magia do Natal Eu tenho certeza que hoje vai cantarolar estas músicas todas que aqui ouvimos É verdade Já fizemos uma hora de programa certíssima Uma hora de programa Já passamos uma hora de programa Já passamos uma hora de programa Já são dez horas e oito minutos Meu Deus Exatamente Nós dissemos-lhe que este programa realmente ia ser especial E esperemos que tenha ficado connosco até realmente ao fim Afinal, verdade Foi um prazer imenso ter estado consigo É verdade E desse lado Esteja na Palva de Varzinha e Vila de Cônia Em qualquer lugar de Portugal De Europa Do mundo O importante é que tenha estado connosco E que tenha agora acima de tudo boas festas Um Feliz Natal, não é? Exatamente Que esta quadra que está a chegar Seja então em pleno E que a viva da melhor maneira Com a família, certamente Verdade Grande abraço Grande sicuração Votos de Feliz Natal E nós, segunda-feira Cá estaremos para mais um programa Entretanto, já sabe que tem toda uma panóplia de programas Eu gosto da palavra panóplia Panóplia, exato Uma panóplia de programas de televisão Aqui na Norte do Litoral TV Ligados ao Natal Que pode acompanhar Não deixe de ver Quase, quase, quase Não deixe de ver a noite de Natal Com o Anno Oliveira e comigo À lareira A falar sobre o Natal Não deixe de ver tudo aquilo que nós temos para si E naturalmente rever esta nova manhã Que foi tão, tão especial Muito obrigado E então Não sei se queres deixar assim Uma mensagem especial Só então Que tenha um Natal Muito feliz Com muita saúde E muito amor Que é o mais importante Se isso Foram ingredientes certos Para o seu Natal Já tenha então Tudo o que é preciso E tenha um Natal Muito feliz Ora aí está Feliz Natal Boas festas Boas festas Até segunda Boas festas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri